E um acidente na RS-239 fez três vítimas fatais no viaduto do bairro São José, no sentido Campo Bom, Novo Hamburgo. A colisão ocorreu por volta das seis e meia da manhã desta sexta-feira em Novo Hamburgo. O Uno Prata teria invadido a pista contrária e batido de frente com o Uno Branco. Dentro do Uno Prata estavam sete pessoas, quatro ficaram feridas e três morreram. No outro veículo estava apenas um motorista, que sofreu ferimentos leves. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Sapiranga, entre os mortos estão dois militares de São Leopoldo, Roberto Pereira Mendes, de 19 anos, Felipe do Amaral Corsac, de 20, e Bianca Pavão de Oliveira, de 21 anos. Das cinco pessoas feridas no acidente da RS-239, três estão internadas na unidade de tratamento intensivo. Uma passa por avaliação no setor de traumatologia e outro já foi liberado.